Fala galera! Hoje estamos aqui, mano, pra fazer um vídeo totalmente diferente, galera. Eu voltei, galera, depois de tantos meses aí sem gravar. Hoje estamos aqui, galera, fazendo um vídeo de Roblox do King Legacy, mano. Um jogo muito da hora aqui de One Piece, galera. Deu anime lá, né? E hoje eu tô aqui com um participante especial que é o meu amigo Pedro. Dá um salve aí, Pedro. Oi, galera! Pedro, e vamos no par de 1.400... 4.400. Então, a gente vai começar aqui e a gente vai escolhendo o que a gente vai fazendo, né? É a primeira vez que eu tô jogando aqui junto com o meu amigo. Não é, Pedro? É a primeira vez que nós estamos jogando. É a primeira vez que vamos começar. Você é espadachinho e o Gabriel vai iniciando as frutas por aí. O cara já tá roubando as frutas por aí, ó. Eu sou safadão. Olha essa espada, mano. É a imã, galera. Desouro, mano. Olha que da hora, velho. Poxa, o Pedro já pegou a fruta. Qual que é essa fruta, Pedro? É a fruta da fumaça do... É, galera. Fala do Smoker, mano. Não, muito da hora. Vamos entrar aqui, Pedro? Vamos conhecer o lugar. Vamos vendo aqui. Ah, outra coisa aqui também, galera. Olha só. Vou dar um negocinho. Tá vendo essas asas aqui, mano? O que eu andei vendo aqui, a gente caiu com a raça de Skypie, mano. E olha só a habilidade que a gente tem, mano. A gente consegue dar esse pulinho aqui, ó. Tá vendo? Dá uma voadinha, vamos dizer. E é muito legal, mano. Achei interessante, né? Fala aí, Pedro. O que a gente pode fazer aqui, né? A gente já vai começar a upar. Já vai começar a fazer o quê aqui? Ah, vamos começar upando igual as pessoas. Vai ficar daorinhas. Vamos upar. Então, certo? Vamos ver se vocês vão gostar do nosso assunto. Comentar aí, se inscrever, galera. Dá um like. Isso mesmo, galera. Já vai deixando... Caraca! Caraca, filmei ali, galera. Imagens nítidas, um dinossaurão ali caindo do céu. Olha ali, ó. Vocês estão vendo? O que você acha que é isso, Pedro? Você acha que é fruta? Você acha que é poder? O que você acha? É uma fruta, né? Uma fruta bem daorinha. E vamos começando. É, outra coisa... Eu fiquei sabendo... Eu quero mostrar pra vocês. Tem uma burla. Eu tava vendo aqui, ó. Esse mercado negro aqui... Dá pra comprar fruta aí. Olha as frutas. Tudo caro. Não é, Pedro? Tudo caro os negócios aqui. E aqui é a loja de espada, não é? Ó, posso comprar uma katana por 5 mil. Mas ainda não estão. E eu tava vendo aqui, galera. Tem uns carinhas aqui. Mas vamos tentar tentar com eles. Ó, soldado. Parece ser da marinha. Vamos bater nele, amor. Toma. Ah, é. Eu tenho que usar o soco, ó. Ele nem... Não tô fazendo nada. Toma. Nossa, eu tô perdendo um monte de vida. Eita. Segura esse jibri. Eu e o Pedro, a gente vai ficar upando aqui, né? Já que a gente não conhece muito. É a primeira vez de nós jogando aqui. Ó, tem esse ataque aqui. É o Z. Caraca, matei ele já. Já consegui, mano. Eu achei uma árvore azul e eu coletei um negócio aqui. Árvore azul? Deixa eu tá olhando. Caraca. Tentão. Caraca, tem um cara aqui com uma espada de fogo, mano. Olha esse cara. Caraca. Olha que legal. Ele tem a espada da Bigfoot, gente. Ah, é verdade, né? Olha aqui, ó. Olha o chapéuzinho. E, rapaziada, a gente vai descobrir um negócio com a gente aqui. Eu descobri que ele tem como a gente pegar uma missão aqui de uma cobra aqui. Que a gente tem que coletar carne pra gente criar um lego muito. Rapaziada, eu não sei se vocês já fizeram essa missão, mas ela dá muito XP pra gente, hein? A gente tem que colocar, é... Caçar, ó... Carnes pra entregar pra ela. E a gente completa muito XP que eu fiquei sabendo, hein? Ó, Baby Snake, mano. Olha isso que bizarro. Ó. Ah, eu tô com fome. Você pode encontrar três frangos brilhados pra mim? Vamos achar, claro, amigão. Vamos lá. A gente tem que achar três carnes, né? Três frangos fritos. Pelo jeito, essa cobra aqui tá gulosa. Olha a carinha dela, galera. Tô bem macho. Agora vamos atrás dos ossos, das carnes. E quando a gente achar, a gente volta, galera. Olha só, galera. Acabei de achar uma aqui. Já vamos pegando. Beleza, galera. Acabamos aqui de coletar. E agora nós vamos achar o próximo, né, Pedro? Já vamos achando aqui a Pidex. Por enquanto, aqui que eu peguei é o N, galera. Então, quem é de PC aí, ó. É só clicar no N e já vai direto. E agora a gente volta para o próximo parto. Beleza? Galera, eu tava passando aqui, né? A gente demorou um pouquinho aqui pra achar os frangos, né, Pedro? Mas olha só, galera. Acabou que se formou de novo no mesmo lugar aqui. Vamos coletar aqui. E vamos vendo o que acontece, né, galera? Vamos ver. Caraca! Olha isso, galera. Caraca, consegui 2 mil. Olha tudo no pano de nébola. 14, 15, 16, 17, 18, 19. Isso aqui não é rápido. Isso aqui é do próprio jogo. Pra quem tá começando aí, pega a nossa dica. Procura. Porque a gente não vai... A gente não conseguiu muito mostrar os locais porque a gente não achou. Porque foi spawnando e a gente acabou pegando. Entenderam? Olha só, galera. Agora que eu percebi aqui, né, as estatísticas, tem como mudar aqui. Olha só que legal. Tem como colocar soco, saúde, espada, fruta. Olha, galera. O Pedro conseguiu também completar a missão. Olha ele e o pano, mano. Olha que da hora esse negocinho. E dá tudo de x-x, galera. Começa muito fazer. Se vocês quiserem, já fazemos um pano. Ah, olha só, galera. Aqui, ó. Eu esqueci de mostrar pra vocês. Aqui são as quests, ó. Deixa eu deixar na quest. Soldado, pirata, palhaço. O Smoke, né, que tá aqui fumegante. Galera, essa menininha aqui é uma missão diária. Eu recebi uma missão de levar um livro, pelo jeito. On the Man. E a gente ganha XP. Ele tá aqui ainda, ó. Ler. Tá aqui, galera. Store of Hydra. É esse livro aqui. Então, agora, eu vou fazer uma das missões de primeira. Então, pra gente tá aumentando o nosso nível aqui. Exagem aqui. O espalho é muito serioso. Ah. E sabendo que é o Shank. Espalma, rapaz. Você está matando ele. É verdade. Pra tentar catar. Eu não vou conseguir matar ele agora, porque eu tô muito fraco, galera. Eu achei o... Ó. Eu achei o gráfico desse jogo bem legalzinho, galera. bem realista. O que você achou, Pedro? Na sua opinião. Eu achei muito bom. Mas com celulares pode estar travando aí. Mas recomendo que vocês estão jogando no gráfico automático que vai precisar. Tá, rapaziada? Quando tá começando, pra vocês conseguirem ter um pouco de nada no Power of King Legacy. esse jogo é muito bom. Ó, galera. Agora que a gente tá... Já conseguiu level 19 e tal. Quase level 20. Praticamos de novo. Faz só essa missãozinho aqui. Aí eu já vou pegar level 20, mano. Isso é bom, galera. Vai ser muito bom pra gente pegar. Porque a gente... Quando a gente pegar level 20 a gente volta tentando. Beleza, galera. Voltamos aqui, ó. Já conseguiu level 20 lá que eu queria. Foi bem fácil. E agora, galera. Eu tô na pensando a gente vai enfrentar o Smoker, mano. O que vocês acham, galera? Vocês acham que a gente vai tancar? Provavelmente eu acho que a gente vai conseguir, né, Pedro? O que você acha? Você acha que a gente vai conseguir? Acho que a gente vai tá descendo a tua rápida. Outra coisa que também, galera. Olha só, eu queria mostrar pra vocês. Nesse jogo aqui não tem energia, mano. Então a gente pode, ó. dá dash ilimitada, mano. Mas pode voar literalmente aqui pelo mapa. Que aí não acontece nada. A gente não gasta energia, ó. Tem nada, mano. Então isso é muito bom. Chegamos aqui, ó. Já tá o Smoker ali. Galera, a gente vai enfrentar o Smoker aqui. Vamos ver se a gente vai conseguir. Se a gente conseguir eu volto, beleza, né? A gente vai deixar um trechinho de uma luta aí pra vocês verem como que vai ser. E é isso. Galera, vocês não vão acreditar, mano. Vocês não, sério. Vocês não vão acreditar. Eu tava aqui. A gente tava tentando voltar contra o Smoker aqui. Tava uma batalha bem difícil como vocês podem ver a minha vida ali. E, cara, eu achei Gomo Gomo no chão, galera. Sério, ó. Aí eu acabei já comendo direto, né? Porque eu já tava morrendo ali. Olha isso. Eu já tava com pouco. E olha só, mano. Caraca, galera. Que sorte que eu dei, mano. Vamos já usar nele. Vamos lá. Uou! Vamos ver aqui, ó. Dá um zoomzinho a mais aqui. Pra vocês verem o ataque, mano. Ah, o SEMP, mano. Que da hora. Olha isso, galera. Vou dar uma segurada. Olha isso. Olha isso, galera. Ai, cara, mano. Nossa, eles vão atacar em mim, mano. Você colocou level na fruta? Porque tá muito baixa. Ainda não, eu vou colocar agora, galera. Falando nisso, né? Já pode colocar aqui. Eu tô com 27 de pontos. Vamos colocar uns... Sei lá, uns 20 na fruta. Galera, o pano na minha espada, você tem que descobrir. Pra você criar os ataques, você tem que tá ocupando estatística. Aí você vai liberar, tipo, uma fruta que ele espera na... Na... Na maestria, mil. Aí você tem que colocar mil pontos na fruta. Pra você tá comendo o ataque. Ai, cara. Aê, boa. Caraca, mano. Eu já tô no level 23, galera. Eu consegui um K de... É... Como é? XP. Caraca, mano. Nós tá ocupando bastante já, hein, Pedro? Sim, a gente tá gostando bastante do game, hein, rapaziada. Quem sabe a gente tem que tirar o King Legacy aqui do Roblox. Então, mano. O que vocês acham, galera? A gente traz essa série pro canal. Isso aí é muito interessante, hein? Vocês não sabem o que eu acabei de comentar, gente. O quê? O que você encontrou? Olha o que eu ganhei. A espada do... Do Smoker. O DIT de One Piece é de carocete. Eu não sei falar muito bem, mas é isso aí, rapaziada. Essa espada parece ser muito boa. Sim. E já é uma pra nossa função, né? Pra nossa meta de ser o melhor do mundo. Tá. Vem aqui na... Cobrinha, tá? Cobrinha. Cobrinha, beleza. Tô indo. Na hora que você pode sair voando aqui, né? Nós é da... Assa de... Coisa de anjo. Olha que da hora! E tem como falar com o reloco. Verdade. É a árvore passiva. Vamos interagir. Vamos mudar assim. O que seria isso? Eita! Caraca, que da hora, galera. O que é isso, mano? Olha aqui, galera. Livro do destino. Eu ganhei, mano. Caraca. Olha só. Um tom inserioso. Compartilha o destino. Será que a gente tem que entregar pra aquela menininha lá? Será? Galera, a gente vai estar upando aqui, mano. A gente vai upar até o level 30. E quando a gente upar, a gente volta, beleza? Galera, conseguiu o level 30 aqui, mano. Bem rapidinho aqui. E olha só, galera. Olha o que eu ganhei, mano. Eu consegui a espada do Smoker, mano. Igual a do Pedro. Mostra aí, Pedro. Agora isso não está igual, mano. É que é skill Z, rapaziada. Mas... Olha a skill Z. Não sei se vai... Mas essa é skill aqui, ó. Caraca, da hora, hein, mano. Parece uma skill de água, né? Não parece? Quando eu estar liberando, eu vou mostrar pra vocês. Olha a Tashi, mano. A próxima skill. A Tashi está aqui, ó. Caraca, mano. Galera, olha só que da hora, mano. O Pedro foi lutar com a... A Tashi, né? A ajudante do Smoker. E olha o que ele ganhou, mano. Mostra aí, Pedro. Ele ganhou a espada dela, mano. A primeira skill é a Z. O que é a 2? Como é que é a skill, rapaziada? Nossa! Caraca, mano. Olha o... A gente está ficando... A gente está ficando muito forte, já, hein. Sério, mano. Z. O X. É cutar. Olha, galera. Eu vou lutar contra a Tashi aqui. A Tashi aqui já é skill de novo, gente. Aqui, em King Leg, os bosses spawnam bem rápido. Yorah. Pior que eu vi que ela já estava spawnando rapidinho. A espada dele, gente, eu não vou usar muito, porque é igual eu falei, né? Eu não... O Pedro que vai ser espada xing. Mas eu não acho que ele vai usar a espada do Smoker ou da Tashi por muito tempo, né? É, eu vou estar focando em pegar outras espadas. Mas eu acho que aqui na primeira ilha eu já catei todas as espadas. Então, as duas espadas rarinhas já. E vou até as outras já. Olha, já o Pedro leva 34. Eu quero tentar pegar todas as... Todas as... As maestrias aqui da minha fruta, né, gente? Porque ela até que é uma frutinha. Boa, vamos dizer, né? Eu vou, ó... Caraca, a da Tashiga dá 3 mil de XP, mano. Vale muito a pena. Vale mais do que o Smoke, né, Pedro? Sim. A Tashiga... Mas no anime, gente, a Tashiga é mais fraca que o Smoker, tu sabe? O pior, né? Aqui ela é mais forte, só que no anime ela não é tanto. Caraca, já o People leva 38, galera. Daqui a pouco a Tashiga leva 50 já, hein? Isso é bom, mano. Olha esse cara! Olha isso aqui, gente! Você que ele tá transformado? É um lobo, hein? Caraca! Que da hora! Que bizarro mesmo, que da hora é bizarro. Beleza. Ó, galera, eu vou falar, mano, a Tashiga aqui. E quando a gente chegar no level 50, mano, a gente volta. Beleza, galera? Galera, consegui aqui chegar no level 50, finalmente. E olha só, galera, eu pei finalmente o level 2 da Maestria da Minha Fruta. E agora nós temos, além do ataque Z, né, que é esse aqui, que dá esse dano. Agora nós temos o ataque X, que é o canhão, né, que é o Bazuca, né? Olha só, Z. Agora nós temos dois ataques, esse. E o canhão que eu acho que dá pra segurar, ó. Bum! Olha só. Caraca, mano. Agora eu ia ficar upando, galera, pra, né, chegar na próxima ilha, né? Tem hora que a gente consegue dois levels de uma vez. Será que a gente consegue só um? É estranho, galera. Beleza, galera, voltei. E olha só, mano, a minha evolução, galera. Olha só, já chegou uma level 60. Eu tô com 500 de vida já. Beleza, mano. Agora, galera, eu já vou chegar lá pra próxima ilha, né? Aqui a gente aperta nessa estrelinha, ó. Vocês vão vir aqui nesse menu. Aí vocês vão vir aqui, ó. Rastrear missão. Ó, já apareceu ali, ó. Infelizmente, galera, como a gente é usuário de fruta, nós vai ter que fazer o quê? Comprar barco, né? Ou a gente vai voando, né? Se a gente não cair no mar. Será que nós pegamos o mar, galera? Caraca, chegamos na ilha do bug, galera, que é... É... Original, né, mano? Olha que da hora. O que você achou, Pedro, dessa ilha? Ô, gente, só pra avisar vocês, eu achei a ilha muito bonita. Mas pra falar com vocês, aqui tem um conjunto de spawns pra vocês salvar o spawn de vocês. Pra vocês, quando vocês morrem, vocês vão nascer aqui. É, falando isso, eu tô procurando isso agora, né? Porque se a gente morrer, a gente vai voltar lá pra calar ele. É aqui, não é? Ah, aqui, ó. Ah, não, aqui é missão. Caraca. Ah, é aqui? É aqui em... Ah, conjunto spawn. Então, galera, a gente vai salvar aqui por enquanto. Caraca, vamos começar com os palhaços. A gente precisa... Caraca, galera, dá 15 mil de XP, mano. Nossa, a gente vai conseguir muita coisa, galera. Ah, galera, precisa de ser level 75 pra conseguir, mano. Nossa, galera. Então, galera, quando a gente chegar no level 55 aqui, a gente volta, beleza? Beleza, galera, voltei. Pegamos o level 75 já aqui, ó. E agora, antes da gente ir lutar contra o bug, galera, eu quero mostrar uma coisinha pra vocês que o Pedro acabou descobrindo, galera. A gente tava aqui rodando esse circo, né? Assim, a gente tava rodando, rodando, mano. O que que tem nesse negócio? Aí, galera, olha o que a gente descobriu, mano. A gente tentou ficar coisando... E olha isso, galera. Tem um negócio aqui, mano, que deve ser do quê, Pedro? Que você falou mesmo? Deve ser, né? De problema aí, ó, gordo. É, você precisa se tornar forte pra ir. Mas será que a gente já não pode entrar, não? Ou será que a gente ainda é muito fraco, mano? Acho que a gente tem que esperar esses segundos e a gente vai apanhar lá na frente. É, galera. Vamos upar mais um pouquinho, né? Vamos ficar um pouquinho mais forte. E agora, galera, a gente vai lutar contra ele mesmo. O pirata mais forte do mundo. O Gody Bo. É bom. É bom, mano. Toma uma mazucada na cara. Toma. Vem. 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 Nossa, falta um pouquinho. Vou matar ele. Vou matar ele. Vou matar ele. Vou matar ele. Matei! Aí, galera. Nossa, mano. A gente conseguiu muito nível aqui. Já tô no level 78. E, cara, a gente tá quase conseguindo o level 100, né, Pedro? Sim, no level 100 a gente vai tá parando. E a gente vai tá postando o nosso vídeo e ver se vocês vão postar, né? É. Cadê o... Tô falando nisso, cadê o... Cadê o Boga, né? Mas só pra avisar vocês, a gente vai tá continuando a essa flag do 4400. 4400. Eu tô louco! Ah, galera. Então, gente, eu não sei... Alguém do canal do Gabriel assistiu o Piste, mas o Boga, ele é imune à espada. E aqui no jogo a gente consegue... Pior, né? Verdade. Agora cai. Para aí. E esse ataque com a espada tá chique. Daqui a pouco a gente consegue o próximo ataque. Cadê o... Cadê o Boga? Cadê o Bug? Cadê ele? Aqui. Galera, a gente tá quase conseguindo o level 100, mano. Então, galera, quando a gente conseguir, finalmente, perto do level 100, a gente volta. Beleza, galera? E, galera, olha só, galera, finalmente a gente conseguiu o level 100, mano. E, galera, eu vou deixar esse vídeo por aqui. A gente vai continuar essa série, né? Né, Pedro? A gente vai continuar. Por mais que... Sim, a gente vai estar continuando. Eu acho que no próximo vídeo a gente pode gravar até o level 5 e dar um CA2 no próximo vídeo, hein? É, galera. Quem sabe a gente vai chegar no CA2. A gente pega um level 500 aí, um level 400 por aí. Quem sabe? Mas, galera, esse foi o vídeo. Deixa o like, se inscreve. E a gente vai continuar essa série aqui no... E a última coisa, Pedro, pra você falar? Eu só queria falar. Muito obrigada a todos. Eu sou novato aqui. Espero que vocês gostem disso. Mais uma coisa que eu queria dizer. Eu serei o melhor espadachinho do King Meadows. Aê! 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 Obrigado.